Olá, meus amores! Coisa boa, sexta-feira. Vocês sabem que eu recebi uma pergunta, que é, Dani, mas como é que faz para não tirar o que o meu filho mais gosta na hora de corrigir? Porque eu estou tirando o que ele mais gosta. Você está tirando o que o seu filho mais gosta? Toda vez que acontece alguma coisa, você tira o que ele mais gosta? Provavelmente, celular, eletrônico, são mais velhos, é assim que você corrige? A hora que a gente entra neste funcionamento, nesta correção, o que acontece? Você está hipervalorizando este item, entende? Você está dizendo que este item realmente é um item preciosíssimo e ele vira um item de barganha. E é a lógica do castigo. O castigo, ele normalmente se repete com o mesmo item que você vai pagar a pena ficando sem esse item que você tanto gosta. Só que isso gera uma revolta tão grande, porque às vezes esse item não tem nada a ver com a situação que aconteceu, gera uma revolta tão grande que chega uma hora que este seu filho, sua filha, vai pagar a conta de ficar sem e eu não ligo, pode tirar. Ele vai te enfrentar. Primeiro, porque pela lógica do castigo, ele entende que é você que está tirando dele. Segundo, porque você está realmente na intenção do seu coração querendo tirar o que ele gosta, para que ele sofra. Descarregando a nossa raiva, a gente quer que pela nossa força de eu tirar de você o que você mais gosta, você já seja e faça o que eu quero que você faça. Essa é uma estratégia de força, gente, que só vai gerar disputa, resistência, não vai gerar aprendizado e vai chegar uma hora que você vai precisar tirar isso e mais outra coisa, e mais outra coisa, até que nada mais funciona. E ainda, obviamente, tudo isso está sempre acontecendo com você em cima desta ameaça. Eu vou tirar o seu celular, hein? Vai fazer o negócio e não vai fazer. Vou tirar o seu videogame, vou tirar a sua bicicleta, o que quer que seja. Então, imagina que, para que a gente mude essa história, a gente não vai, na verdade, agir pela nossa raiva. O grande ponto que a gente precisa mudar nessa história é querer o que eu quero agora e descarregar a minha raiva. Por quê? Quando a gente aplica a consequência, que pode até ser você perder o direito de usar o seu telefone porque não fez as suas obrigações, você perdeu o seu tempo de videogame porque você ainda não fez sua lição de casa e, infelizmente, vai precisar usar esse tempo para fazer. Você, infelizmente, perdeu o direito de jogar ou de estar no seu videogame ou na internet porque você não está sabendo utilizá-la. Você, infelizmente, perdeu hoje o direito de descer para jogar bola. Filho, é uma pena. Mas, infelizmente, você não fez a sua parte e o tempo de jogar bola vai precisar ser usado para você fazer a sua parte. Então, a lógica da consequência, ela é aplicada a situações que têm correlação. Normalmente, o tempo ajuda a gente a fazer essa correlação. E, consequências diretas, muito colocando a responsabilidade na criança que se colocou sem o videogame. Entende? Óbvio que é você que aplica, mas a conversa, a fala que você tem é uma fala construída na direção da criança entender que isso está acontecendo com ela por conta das escolhas que ela mesmo fez. Certo? E, a hora que a gente usa do vou tirar o que você mais gosta, entenda, a nossa intenção é punição. A nossa intenção é fazer você sofrer para você aprender e nunca mais fazer isso comigo. E isso está muito mais atrelado à expectativa que a gente tinha do que realmente usar esta oportunidade sem raiva como oportunidade de aprendizado. A gente treina isso, gente. Você quer aprender isso para sempre e virar a história da tua casa, não ser mais tão necessário, para as coisas não estarem andando com você, empurrando tudo a todo momento com a tua força, o desgaste, a omissão e a mentira que começam a surgir. E também esse espaço de força, de desgaste, de resistência, de disputa de força, venham para a mentoria, a geração forte. Nós vamos aprender a corrigir da forma correta, cuidando primeiro do nosso coração, para que, então, este filho aprenda na experiência que ele mesmo se pôs, que não vale a pena essa escolha, que essa escolha é ruim. E com isso, no tempo, você vai ver esta virada. Você não vai precisar mais falar na sua casa. Você não vai precisar mais falar, você já vê se você quer, vai lá, se não for, vai pegar, não precisa mais com você empurrando. Porque essa criança aprende, este adolescente aprende, aprende, que é melhor fazer o que precisa para depois estar livre fazendo o que gosta. A hora que a gente vai desenvolvendo essa lógica, isso é muito importante para a vida, porque ele vai entender que as escolhas que ele faz têm consequências e quem vive as consequências são eles. A gente vai desenvolvendo, treinando em coisas pequeninas na vida, esse raciocínio tão importante para quando grandes escolhas chegarem, eles serem capazes de fazer a boa escolha, sabendo que as consequências são eles que vivem. Certo? Agradeço muito a Deus, meu coração, por toda a alegria que ele traz, por todo o propósito de te servir por aqui. Para quem está chegando aqui no canal, no Instagram, temos vídeos novos todas quartas e sextas, textos novos, provocações que eu escrevo para vocês todos os dias, e temos lives segundos e quintas. Mas se você quiser realmente estar junto comigo, aprofundando e aprendendo de vez a como agir e ser boa semente na tua casa, venha para as mentorias, para o curso, para o e-book, aprofunde, que você vai estar mais livre para viver essa grande missão que Deus nos deu, que é educar os nossos filhos e a nossa vida em família. Um beijo, fica com Deus, tchau! 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 Tchau!